Os moradores do Jardim Ouro Verde estão alarmados com a situação dos terrenos abandonados na região. Com o mato alto e o aparecimento de cobras, insetos e aranhas, a população teme pela sua segurança e saúde. O crescimento incontrolável da vegetação e o acúmulo de lixo tem atraído uma grande quantidade de animais peçonhentos para a área. É muito grande, muito feio as sujeiras, está entrando aranha, rato dentro do quintal, escorpião eu já achei. Eu não aguento mais comprar veneno para passar dentro de casa de medo que um escorpião me pique. Na minha idade eu pego a enxada para limpar em volta do muro por conta do medo de rato, aranha e escorpião. Pelo que a gente vê aqui então é dos seus dois lados, seu lado direito, seu lado esquerdo e também na frente, né? Exatamente. E a senhora vem carpindo para não trazer mais esses insetos? Venho carpindo só em volta do meu muro, do lado de fora, onde eu não tenho nada a ver com isso. A senhora já fez a solicitação para alguém para vir aqui? Não, nunca fiz. Há quanto tempo a senhora está sofrendo com esse mato alto? Há muito tempo, já há muito tempo. O trator vem, passa no meio e deixa as beiras tudo cheio de mato, os matos grandes. A população tem pedido as autoridades responsáveis por intervir na situação, fazendo a limpeza e manutenção dos terrenos abandonados e garantindo a saúde e a segurança da comunidade. Então, senhor prefeito, o que eu peço em nome de Jesus, cuida de nós desse mato, porque isso daqui a gente está correndo risco. risco de vida de um escorpião morder a gente? Eu estou pedindo encarecidamente, por favor, cuida do mato das nossas ruas, das datas vazias aqui. risco de vida de um escorpião. 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 risco de vida de um escorpião.